Beleza. Outra coisa que vocês podem querer fazer é adicionar uma referência que vocês não conseguiram encontrar pelo Web of Science. Você pode adicionar na mão. Você tem a lista de opções aqui de tipos de referências e consegue adicionar na mão todas as informações e usar essa propriedade dinâmica do EndNote Web no arquivo. E você consegue adicionar essa referência para você que inseriu. Uma outra opção é você importar as referências de um arquivo, de um outro gerenciador de artigos e outras ferramentas de gerenciamento. Muito bem. O EndNote Web é uma ferramenta que você consegue utilizar junto com o Web of Knowledge. Mas você não consegue usar direto com PubMed. Não diretamente, pelo menos. Porque no Web of Science você tem indexado as informações do PubMed. Uma outra coisa interessante que o EndNote Web consegue fazer é pegar informações de livros a partir do Google Books. Que é uma coisa muito interessante porque livro normalmente não tem no Web of Science. Se você não consegue achar lá. Então você consegue achar o livro no Google Books. Por exemplo, o Goodwin Gilman. Você tem a referência. Lá no fim das informações do livro tem exportar citação. Tem vários formatos. Entre eles, o EndNote. Então o que você precisa fazer é fazer o download dessa citação do EndNote. Você vai salvar em um arquivo, uma pasta sua do computador. Aqui no meu caso eu vou salvar no desktop mesmo. Nesse formato, em NW. Você vai entrar no seu EndNote Web. E vai em coletar, coletar, importar referência, escolher arquivo. Você vai aonde você salvou o arquivo. Acha o arquivo que você queria. Que é o Goodwin Gilman em NW. E vou inserir ele nas minhas referências. Peço para abrir. Eu falo qual que é a opção. Eu tenho que falar que eu estou importando de um arquivo do EndNote. Então eu tenho que achar o tipo dele aqui. Você pode ver que tem uma grande grama. Mas no meu caso é o EndNote Import. Selecionei. E eu seleciono para que pasta dentro das minhas referências que eu quero importar. Eu escolhi no caso para on fire. Beleza, já foi importado. Eu posso conferir então como é que foi clicando aqui na minha pastinha. Então eu tenho aqui, o Goodwin Gilman em 2001. Ele conseguiu pegar as informações do livro. Pode não ser todas as informações que eu precisar, mas pelo menos já me adiantou. Eu consigo editar essa referência aqui. E adicionar o que eu quiser depois. Eu já tenho o formato que é um livro, os autores, o título, o ano, o editor. Eu consigo adicionar qualquer outra coisa que eu quiser depois. Então, faltou só um pedacinho. Que é como você tem que adicionar as referências que você procurou e gostou ao seu EndNote Web. Para você fazer isso, você entra no site do Web of Science, Web of Knowledge. Faz a sua busca. Encontra a referência que você procura. Por exemplo, vamos ver que é essa referência aqui. Falta o type 7 adenovirus. Então, essa referência que eu quero, eu tenho então que importá-la para o meu EndNote Web. Então, eu seleciono essa caixinha e aperto EndNote Web. Então, com isso, essa referência vai ser salva na minha pasta. Então, para ele saber qual a sua pasta, você tem que mostrar. Fazer seu login. E, após fazer o login, essa referência vai ser adicionada ao seu EndNote Web. Então, após ser adicionada ao EndNote Web, vai aparecer esse íconezinho EndNote Web, avisando que você já tem essa referência no seu banco de dados. Aí você sabe que não precisa mais adicionar ela. Então, você consegue ver se ela foi adicionada, indo no seu EndNote Web e vendo aqui a referência que foi adicionada. Então, eu acho que eu quero ver se ela foi adicionada. Então, você vai ver se ela foi adicionada ao seu endNote Web. Obrigado.